Juninho e Cleberinho, o capeta hétero top E aí galera, hoje eu e o Juninho recebemos esse vídeo aqui ó Aê novinha, cê tem zap? Eu tenho, mas eu não vou passar porque cê é feio, cê fosse bonito eu passava Valeu, dá uma chance gatinha, tu é mó chuchuca E a mulher que mandou esse vídeo falou que o capeta não sai de perto dela e fica chamando ela de gostosa e pedindo zap toda hora Então eu e o Juninho resolvemos ir lá pra dar uma lição nesse macho escroto Sabe Cleberinho, eu tava aqui pensando e eu acho que o Michael Jackson tinha alguma alergia no saco É o que Juninho? Cê não vem com esses papos aleatórios de novo, pelo amor de Deus Qual é Cleber? Olha o jeito que ele dançava e ele vivia pegando no pau É o Michael Jackson velho, é o jeito que ele dança Eu acho que na verdade aquilo era um disfarce pra ele dar uma coçada no saco E a coçada era tão braba que ele mandava até um au Ô Juninho, que? Cala a boca mano Ah eu tenho que aguentar você falando por 4 horas e meia que ele tá vivo né Mas Juninho, ele tá vivo mano E por isso ele forjou a própria morte, entendeu Juninho? Tá bom Cleber, tá bom, eu entendi Mas ele tinha alergia no saco Olha aqui Juninho, você passa Juninho é aqui que a mulher mora Prepara aí que hoje nós vamos lacrar caralho Nossa mano, eu tô até vendo nessas casas aí só tem mulher feia Provavelmente vai abrir uma véia feia demais velho, aguarde Nossa, pelo amor de Deus, vocês demoraram É, opa, é, você tem zap? Ah não, não vai me dizer que você também Não, não, foi o Juninho aqui que perguntou Ah esse Zé é do top né Cleber, você pode parar que eu não, eu não falei nada Então moça, me responde, você tá solteira? É, por que que você quer saber disso? É, faz parte do procedimento aqui pra gente pegar o cabelo Então, é, como que foi? Como que esse cara começou a te encher o saco? Eu dei match com ele no Tinder, só que na foto ele era muito mais bonito Ah, é tipo o Cleber, ele usa Photoshop Cala a boca Juninho E daí quando ele chegou aqui ele queria só ficar se exibindo Daí ele começou a pedir meu zap e me chamar de chuchuquinha Nossa, que horrível, mas diz aí, seu pai é pra dentro? Por quê? Porque eu sou um sonho? É, não, é que eu quero pão Nossa, Cleber, aquela lá porque eu quero um pão Foi horrível, cara Ah, Juninho, não é culpa minha que a mina sabia da cantada, velho Eu tive que disfarçar, porra Então, moça, você falou que ele só vem te encher o saco quando você tá dormindo, né? Então a gente instalou umas câmeras na sua casa pra ver como que ele se comporta, beleza? É, tá bom Beleza, Juninho, vambora Cara, ela tá muito na minha, mano, ela tá muito na minha Beleza, galera, a Yasmin foi dormir e a gente vai ver aqui nas câmeras se o bichão aparece É, casa Casa É, casa É, casa Oi, Yasmin, eita, porra Volta lá, Juninho, caralho Para de ser escroto, Cleber É, mano, tem vários nada aqui nessa casa, velho Cleber, eu tô vendo Nossa, Juninho, você enche o saco, mano Pronto, vou ficar vendo esse corredor aqui sem nada, tá feliz? Uau, um quarto vazio, empolgante, nada acontece, Juninho Caralho, Cleber, volta lá, eu vi uma porta se mexendo Cala a boca, Juninho, você tá vendo o co... Parece que tá se mexendo mesmo Ó, Vinha, tira a roupa que eu cheguei Caralho, Cleber, olha ele ali Olha o tamanho dessa coisa Eu perdi Caralho, Cleber, ele tá procurando ela, mano A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá, olha o tamanho dessa coisa, mano Nós somos dois cabaças, esse cara vai solar, nós dois com uma mão só Mas você falou que a gente ia dar lição em heterotópico É porque eu pensei que ele era pequeno, caralho No vídeo ele parecia ser pequenininho O que resta pra nós é ver ela, pelo menos nos últimos momentos de vida Cleber, você tá me zoando, né? Dá aqui esse celular Caralho, olha o bicho aqui, olha o bicho aqui, ó O que ele tá olhando pra minha câmera, velho? Essa câmera valeu mais de 10 mil reais, Juninho Pelo amor de Deus Ah, velho, o que esse cara... O que esse cara... Ah, não Ah, lá, Cleber, ele quebrou só a câmera, hein Eu não deixava Olha que tem coisas mais importantes que uma câmera, tá bom? Tipo a minha vida Deixa eu ver as outras câmeras aqui Quebrado? 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 Cleber, eu acho que a sua vida não é mais importante do que quatro câmeras de 10 mil reais Cara, se esse cara fosse pequeno, mano Eu juro que eu ia dar um pau nele, velho Ufa, pelo menos uma câmera ele não quebrou Arrompa É, né, mas pra onde que ele foi? Ele sumiu Ô pai, tá, ô novinha Se você não vem pra minha cama, eu que vou pra sua É, tá com mau contato aqui, mano Tá carregando Comigo é assim, agora me beija, sua safada Ah, me salva que eu te passo zap Meu Deus, Juninho Você ouviu isso? O quê? Ela falou, me salva que eu passo zap Eu preciso daquele zap, mano Cleber, você tem certeza, Cleber? O cara é gigante, Cleber Cleber Corre, Juninho Ali O quarto dela é por ali Sai que a tutuquinha aqui tem dono Volta, Juninho Volta, Juninho Fudeu, Juninho Corre Ah, acho que não vale a pena morrer por causa de um zap, né, cara? Oxe Como que você veio parar aqui? Eu vi vocês correndo, daí eu segui Ô, ah, então deu certo Eu consegui te salvar Passa o zap aí Galera, passei aqui no final do vídeo Pra avisar que isso aqui é uma redublagem do canal Live of Luxury Provavelmente a pronúncia tá errada Porque eu não sou muito bom no inglês Então vai lá dar uma moral pros caras E se inscreve aqui no meu canal também Que eu vou começar a postar vídeo mais longo, beleza? E não Aquela mina não me passou o zap Eu tô puto até agora E não sei se você school Vamos regular Vamos lançar Vamos já Vamos scharar Vi Vamos lá